Música Por definição do governo, quilombolas são descendentes de africanos escravizados que mantém tradições culturais de subsistência e religiosas ao longo dos séculos. Por isso, a comunidade quilombola de Colorado, na região do Planalto do Rio Grande do Sul, não esquece sua história e origem. O primeiro escravo comprado no atual município morreu com quase 100 anos e foi enterrado há mais de sete décadas em um pequeno cemitério no meio da lavoura. Quando ele foi comprado, ele veio para cá e daí o parentesco, onde é que tinha mais arribas e quadros, então ele seria o pai de todos. A gente diz, os mais antigos falavam que o Emílio Carneiro era o pai velho, como o dizer dos mais antigos, das pessoas, da própria raça, que o pai velho era o Emílio Carneiro Ribas. Então ele que foi o fundador, a primeira raiz que teve aqui, que foi comprado como escravo, foi ele. Familiares explicam porque praticamente todos os moradores da Vila Padre Osmari parecem ser parentes pelo sobrenome que carregam. E quando veio a abolição da escravatura, esse povo que saiu e foi formando os redutos, os quilombolas, eles pegaram o sobrenome dos donos das fazendas. Então por isso que a maioria herdou o nome da fazenda. E como a gente tinha aqui uma família muito grande, adequados e ribas, da Silva, a maioria são esse sobrenome. Essa comunidade quilombola é onde se manifestam expressões de vida de um povo diferente em sua cultura e em seu modo de vida. É uma comunidade significativamente muito grande em termos populacionais, representando cerca de 18% da população de um todo do município, que é de 3.530 habitantes. Isso faz deste quilombo ser um dos maiores do estado e, por que não dizer, do país. Nesta comunidade existem várias vulnerabilidades sociais. Dentre elas eu destacaria o empobrecimento econômico e também a perda da identidade afrodescendente. Para preservar a história, as tradições e a cultura desse povo, perdidas ao longo do tempo, é que o município está fazendo diversos investimentos com recursos federais e estaduais em prol essa população de baixa renda. Já é notória a mudança iniciada há quase uma década. Antigamente, as casas eram chão batido, as pessoas tinham muita dificuldade para encontrar trabalho. Hoje não. Então, hoje a gente vê que há uma estrutura maior, em decorrência dos projetos que são destinados. O projeto de resgate da cultura afro é desenvolvido na única escola da comunidade de 128 famílias quilombolas da zona urbana e outras 40 da zona rural. São mais de 20 crianças e jovens beneficiados pela atividade realizada no turno inverso da escola. É nessa comunidade onde a administração municipal canaliza a implementação e execução das políticas públicas sociais. Dentre elas, é o território de abrangência da assistência social, onde os programas, projetos e serviços são voltados todos para esta comunidade, destacando a dança afro. A nossa cultura, infelizmente, se perdeu. E não adianta a gente dizer que não. E a gente, então, hoje, vem tentando, através da escola, através desses projetos, resgatar a nossa dança, a culinária, a capoeira. Resgatar a cultura afro-brasileira e a identidade do povo negro. Também, de reconhecer a luta dos nossos ancestrais na formação socioeconômica e cultural do povo coloradense. Habitação, saúde e educação são outras áreas que tiveram grandes incentivos e qualificação nos últimos tempos. Também, na área da habitação, são implementadas melhorias habitacionais com a construção de novas unidades habitacionais, bem como, na área educacional, temos, neste quilombo, um dos melhores educandários do município e a construção de uma nova escola de educação infantil. E também, na área de saúde, a comunidade conta com infraestrutura local, com uma unidade própria, que oferece serviços desde a básica até odontológicos. Oferece atendimento desde a gestante. Existe o grupo de gestante, onde é acompanhado desde o início da gravidez até o momento do parto. Depois, os grupos de puericultura, onde a gente faz o acompanhamento de crianças de 0 a 2 anos, onde é feito o acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Também tem o programa Primeiro Infância Melhor, onde é acompanhado de 0 a 6 anos, essas crianças. Existe o grupo de hipertensos e diabéticos, onde a cada dois meses se faz o acompanhamento e é dado a medicação para esse período que eles necessitam. Há atendimento com nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, que na comunidade há o acompanhamento do agente comunitário dessa área. Existe atendimento médico diariamente nesta unidade de saúde e também agora foi inaugurado recentemente um consultório odontológico para atender essa população. Eu acho que a vila aqui melhorou bastante, desde de casas, que saiu bastante casas, agora uma creche que está saindo aí do posto de saúde na vila, a escola, que eu acho que melhorou bastante já a nossa vila aqui e queremos ver se nós conseguimos mais coisas para beneficiar mais ainda. E não para por aí. Até o fim do ano, outra série de projetos produtivos e culturais, realizada em parceria com a Emater, irá priorizar ações que promovam a saúde e a autoestima. No estado, hoje, a Emater atende em torno de 1.700 famílias em 51 municípios e na região de Juiz nós atendemos em torno de 200 famílias que se autodeclaram quilombolas em quatro municípios, que é Catuípe, Nova Ramada, Salto Jacuí e aqui em Colorado. O nosso foco principal de trabalho está direcionado em quatro eixos de trabalho, que é a segurança e soberania alimentar, inclusão produtiva, qualidade de vida e educação ambiental. Colorado vai iniciar com a parte de segurança alimentar, trabalhando a parte de hortas, criando canteiros com diversos tipos de hortaliças para produzir alimentos para alto consumo. Assim como já é feito há quase um ano pela dona de casa, que se preocupa com a redução de custos e com a saúde da família. Eu tive uma ideia com o meu sogro, daí nós, como adivinha as dificuldades que nós temos, através de comprar, né, é mais difícil, nós inventamos isso aqui, fazer a horta. É importante para a saúde, né, e é saudável, e nós todos gostamos da salada. E tem que ter, todo meio dia tem que ter a salada, senão... O meio ambiente também está dentro das prioridades. Para a gente realizar esse trabalho de conscientização ambiental, iniciando pela parte do lixo, né, dando um destino correto do lixo, criando composteiras, onde esse adubo que seria criado a partir disso aí também seria usado nessas hortas, né. Também com embelezamento de arredores. Com distribuição, a gente vai trabalhar com... Já tem empresas, né, que já estão se dispondo a nos fornecer as sementes e mudas também. Então a gente já vai iniciar esse trabalho com o embelezamento de arredores também das propriedades. O grande desafio da administração municipal é continuar implementando ações, né, na preservação, resgate cultural e, com certeza, a manifestação dos seus direitos desta comunidade. Mas, para finalizar, tendo essa comunidade como protagonista de sua história. Música 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 Música